Isso, a louca sou eu, paranoica, descompensada, problemática, e sou tudo mesmo. Mas quando a senhora precisou, quando estava na pior, quando estava na merda, quem é que estava lá? A burra que, burra sim, a burra que largou tudo do bom e do melhor, para estar com uma velha, com um zinza, com uma senhora, mãe. A senhora lembra como eu era linda? Magra? Elegante? Eu lembro. E eu larguei uma bolsa no bolchone, porque a senhora deu uma de louca dizendo que ia morrer. Agora eu entendo porque papai foi embora. E se eu fosse egoísta, como a senhora diz, eu estaria onde ele estava, bem longe. Se a senhora tentar acabar com o meu namoro de novo, por causa da sua mesquinharia, por causa do seu medo de ficar sozinha, eu vou te jogar no primeiro asilo, pé de espinha, e vou te deixar apodrecendo lá, entendeu? Agora eu tomo essa sopa antes que esfrie. Eu estou por aqui com a senhora já.